O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Muito bem, muito bem. Uma vez que o fogo tenha sido contado na sala de origem, depois de uma porta fechada, nunca abri a porta ou tentem de re-entrer a sala para extinguir o fogo. Depois, evacuam o comparto de smoke, como dirigido pela pessoa em cargo. Facilidades de saúde são divididas em compartamentos de smoke. Entre os compartamentos são as ruas de barriera. Quando as ruas são fechadas, eles evitam o smoke de mover em outro comparto. Se todas as ruas são fechadas, o fogo será confiado em uma área limitada. E os pacientes serão seguros em compartamentos de smoke. Barriera de barriera são cruciales porque o smoke é tão perigoso. Muitas pessoas pensam que o perigo de um fogo vem do fogo, mas é o fogo, que pode viajar rapidamente para áreas longe do fogo, que killam a maioria das pessoas. Com o fogo vem do fogo e o fogo. O fogo não é provavelmente a parte do fogo mais perigoso. É parte da parte do fogo. É atssez-sez-sez-sez-sez-sez-sez-sez-sez-sez-sez-sez-sez. Como parte do conhecimento da sua resposta de fogo, é importante aprender quais a porta do fogo em sua área de trabalho são a porta do fogo. A porta do fogo são fechadas para segregação de uma área de um local. Assim, se a forma que a porta começa a partir de um lado em um hospital, as portas vão cláter e trap a porta do fogo em um local e não vai passar para o outro lado do fogo. Evacuando pacientes de um compartmental de um espaço para outro é chamada de horizontal evacuación. Não há dúvida que a possibilidade de movimentar pacientes horizontalmente em um sistema tem um impacto maior em que os pacientes mais eficazes hoje em que eles eram há anos atrás. Não há qualquer forma de determinar se evacuación de pacientes ou não, mas considera essas guias básicas. Se o fogo é pequeno e pode ser seguido e extinguado, então evacuación de um compartmentalho não será necessário. Se um fogo não foi extinguido, mas foi contínuo por uma porta do fogo, a evacuación de um compartmentalho deve ser implementada. Os fogos devem ser usados apenas em pequenos, controlações de fogos. Se o fogo não é controlação, fecham a porta do fogo e saíram. Em geral, evacuación pacientes que estão mais perto do fogo primeiro. Vê-los horizontais em outro compartmentalho. O carro do fogo não é? A moça do fogo não é? A moça do fogo devem ser prontos para ajudar a pacientes evacuados. Sempre usá os mais rápidos e mais conveniáveis para evacuar a pacientes. A camiseta, camiseta ou a camiseta são uma alternativa, mas normalmente não há mais para evacuar a todos. E vai levar um tempo valêmico para conseguir mais. Often, the fastest and best method is to use carrying or dragging techniques. This takes teamwork and practice. The number of patients that have to be evacuated and the number of staff available at the time may influence whether one person or two can remove each patient. If there are two staff members available, first remove the blankets or sheets covering the patient. Disconnect medical equipment that can't be moved with the patient. Untuck the corners and roll the sheet toward the patient. Roll the sheet toward the patient. Grasping the sheet on each side of the patient, the staff member at the head faces the foot of the bed while the other person lowers the patient's feet to the floor. Next, slide the patient's upper body off the bed onto your legs and gently down to the floor. The patient now can be moved out of the room. If only one staff member is available, place a sheet or blanket on the floor. Remove coverings and disconnect equipment. Slide the patient off the bed onto your legs and then gently to the floor. Then, drag the patient out of the room to a safe area. When evacuating patients, remember that different situations require different solutions. What we practiced was getting multiple babies out in a very quick situation by using a fire vest or by bundling, putting more than one baby in one crib at a time and taking one crib with multiple babies out as possible and in the quickest way. So far, all forms of evacuation we've seen have been horizontal beyond smoke barriers to another part of the same floor. But if fire conditions obstruct horizontal movement, your second option is vertical evacuation. Down a stairwell to a lower floor or outside the building. And if that and this one is parking, they are very LA wouldn't like to look at the standing floor. And that's what we'll do. Tchau, tchau. 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 do vídeo da água, ou da criação que torna o avião do que é alaço, ou da criação da criação do que custa, ou da criação do que custou o que custa a atuação do que custou os lados, da criação do que custou o que está perdido. Como todo está subindo a criação do que está encaixando do que ele vai ter nome. Agora que você pode sentir lá no Instagram, e agora que eles estão em em casa, e aí, nós estamos comendo muito. E aí, nós estamos comendo muito. E aí, o que é que é? Não vamos colocar o que nós temos na frente do nosso corpo? Não, o que é que nós vamos começar a fazer o nosso dia, que todos os nossos filhos, que todos os filhos que estão comendo, vão fazer isso, deixando esse assunto para seus colegas, deixando esse assunto para vocês, deixando esse assunto para vocês, Então, você começa aí a criar um scenario, e você começa a fazer os scenario sua visão. Não se esqueça que o клиco é um trabalho antes de você, você está com esse dia, então você está comido muito bom, depois você está com скabezinha, você está fazendo um trabalho com essa luta, você está com o que nós temos que berneio do que for Juan e que nós estávamos Olha que atrevemos a evolução A palavra O que o Senhor É o Senhor Isso é tudo A gravar Eu vou te dizer Eu vou te dizer Nós fazemos Vem aqui O que o Senhor Nós temos Nós precisamos Vamos para Aesus Aos Nós começamos Discutimos Com o Management Of Victims Em Field que é o site mundo e o site. Nós falamos sobre o fermentation principle. Vamos pensar, em breve, para nós temos que fazer um equipe de treinagem com a gente. Primeiramente, vamos pensar sobre RBM, o que é? R significa respiration, B significa perfusion, M significa mental. O 30 eu quero falar sobre o o frente é que aconteceu ele começa a dizer e ele responde ele responde ele responde ele vai abriu ele não responde ele responde eu vou falar para que A primeira vez, que a primeira vez é que você tem o cuidado e a pensar você está emagrecer com você. Mas não tem que estaria emagrecer o que você está emagrecer. Quando você está emagrecer, aprende ele verde. Quando você está emagrecer o que você tem a agradar, aprende ele verde. Escrevemos? Porque. Depois disso vamos ver a respiração. Vamos ver como é que é a respiração? É mais de 30 ou 10 ou mais de 10. Vai aprender a aprender a amar. Mas isso vamos dizer. Vamos ver como é que é a 30 ou mais de 10. Em um ano de 2 anos. Vamos ver com você. Vamos ver com você. Vamos ver com você. Vamos fazer um pouco para nós. para que temos algumas coisas que queremos dizer para vocês. Vamos ver com vocês. Como é que você está sendo respiração? Tem duas semanas? Não vou fazer uma dicaia ou 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 vou fazer uma dicaia. Não vou fazer uma dicaia. Quem é que está com você? Vamos ver. Eu falei que eu estou fazendo um treyagem. Eu vou fazer um treyagem. Eu estou fazendo 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 um treyagem. Então, eu encontrei mais de 30 ou mais de 10, eu encontrei o hem-red, encontrei que há mais de 10 e 30, eu vou acessar o perfusion, como eu falo, eu vejo o capillary refil, ou vejo o brachial artery, ou vejo, carotid artery, ou vejo, carotid artery, ou 6 transversal process, cervical transversal process, ou vejo, e se não acredita, se não se para eu agradecer muito bem o que eu teaches, päls, päls, não a peripheral, não a radial artery para o rast, não a central päls. Se não conhece o Jesus como o que é? Ou o que não tem um ralho. Ou não tem um ralho. Pode ser um ralho. Porém? Porque pode ser um ralho em um ralho. Ou para o ralho. Ou para a ralho. É um ralho. Ou é um ralho. Ou é um ralho. Não sei se eu ver. O ralho. O ralho. O ralho se for fusion. É se acesse caena centri o ralho O work is error. Então se cale o red. Vamos passar com ralho ao ralho. O cratic para a rs could5 sa... para a tissue. M varsity I am a mites. Então 됐 Zen 마 belang. Ou ela tinhaances. Mas ação feita de la pizza... O hecho elétrico. o que ele falou que o autobíac está se acolab. O que ele não sabe o que ele fez. Ele é um do que ele se acolheu. Ele é o que ele está acontecendo. Eu vou ensinar ele. E eu vou ensinar ele para o que ele vai fazer. E eu vou ensinar ele para o que ele vai fazer. Não vou dizer alguma coisa ou vou dizer alguma coisa. Eu vou ensinar ele. Por isso, nós conhecemos como fazer o treage para o treage de um treage de 10 a 15 anos, porque eu tenho 200 e 1 em campo, ou 50 e 1 em campo, eu tenho que terminar todos eles. Dizemos que eu encontrei o airway fechado, então eu fiz o opening, eu fiz um ajustamento para o chin-lift ou geostrust, eu vou chegar em um de green casuality ou um dos que estão em ferrugados, Dansa sua parte de istint Pinkie, Suu, seienta lembreu dele quando queira se akumortalmente no caso. Eu fiquei olhando um homem que chalece o Stephen Smith. Eu vou crie-le-bomber com nenhum vidro, com um gays, com algum coisa ou com dúbem. Eu vou dizer, se ajeitOU, se ajeitou, se ajeitou fazer um homem que você faz isso. Se você está falando, se ajeitou, eu vou dizer, se você está fazendo um homem que você faz isso. . 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 I never give the care yourself Então, vamos ver depois disso. Vamos acreditar em que nós estávamos esse negócio Eu vou fazer isso com vocês E vocês vão dizer o que vocês vão dizer? Se você vai dizer o que 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 você vai dizer então faz um passo theta 5 segundos 15 segundos minutos está eu tenho atenção a cidade O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que é? É o que é o que é o que é o que é? É o que 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 é? É o que 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 é? Então, ele é azul, quando fechamos ele o R-Way, ou ele é azul, quando fechamos ele o R-Way e não se mexe. Eu vou te agradecer por você que você gostaria, vocês são dois, certo? Então, vamos ver o que é mais tarde. Também, vamos ver o que é mais rápido. Não, estamos aqui atrás. É azul, quem é que é azul? então o que é que lua? então é que é que é o que é que é tudo? que é que é que tem que ver a luz Elim chico. Oh, vou se mexer. Nós vamos testar. Mas, o que é? Acesse o número 32, o número 32. O número 34. O número 34 é o número 34. O número 34, o número 94. Ainda não me lembraria muito, mas vai me lembrar. A equipe do R$32,00, no dia de R$32,00. A equipe do R$32,00, significa que o R$30,00 é a abelada, é a abelada. E esse fio vai ser recorrer, então o que ele é? Você escreveu, miste skin, vai ser recorrer, é muito bom, nós estamos atreçando que ele é o que é um homem. Eu vou dizer que há um brilho de um pouco. Ele está se aproximando do choc. E que tem um hipotension. Obrigado. Obrigado. Vamos ver isso aqui. Em nome de Deus. Eu vou dar uma vez mais uma vez. Eu vou dizer que o arreio é um mal de um, e dizemos que dizem que você vos sospeines eu embora, eu vou ser mais conservadora, ele quatro ar redilho. Mano. E se assumemos o RMs, o respir Fraktion que fala frio, olha lá o perfuo ela FU Spaceきます Então, pode ser que o perfusion de lixo depois de 30 minutos, depois de 30 minutos, pode ser quebra-se, mas pode ser quebra-se e a circulação não pode ser quebra-se e não pode ser quebra-se e não pode ser quebra-se. e garrafo-quadroi e garrafo-quadroi pode-can-comerar ou pode-can-comerar pode-can-comerar eomorphidade tira para o o já a ele lu Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sparkling, Perfusion. Você vai em C e e eu vou em C. Sua segunda semana, Feal Calibratore, Falecy é o que é isso. Se não forxer Calibratore, Se torku em quelleira, Falecy em Marana. E também dizem que também dizemos que é o que aconteceu. É meio que a mentalidade é muito boa. Então, nós vamos afetar que o cabelo que tem é delayed e o circulo, é porque o pele face também é o problema, não é só o problema, mas é o color, é o olho, é o olho, é o olho, é o olho. Então, o circulo compromised e o olho. Muito bom. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quem disse? Quem disse? Não, vamos lá. Respiration. Perfusion. Mentality. É. Aqui, o perfusion, vamos ver que é que é compromisso. Vamos fazer red, red, red. Afirmatão, será que isso já se sabe. P NASA, é espírito. Uo, já se sabe, se está certo! Feих nação Fundição. Fractured left femur, vamos lá o primeiro. SappBrefания, será que pode ser que 들어 a provisions raivaоздia com 600 a 2400, BCC. Sua solar fesca, o btnfesca, o ba ae, forma menor a breathing, forma menor a breathing, o ba ae, o ba ae, circula tion is very compromised, o ba ae? Red, black, red, black. Black, black le – o ba ae? O ba ae, 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 Então, o red? O verde? Não é bom que nós aglamos. O verde? E também, o confuso. O que é? Tem dois com o confuso. O dois com o red? E aí, o que é? O que é o que é? A CIDADE NOVA, a CIDADE NOVA, a CIDADE NOVA, a CIDADE NOVA. É isso aí. Vamos levar uma outra coisa também e vamos acabar com o curso de nós. O que é 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 e eu falo negro e eu falo lele. E nos deixe a gente do ilo. Politico leleo che o ilo, uma uns de mim disse lilu Art Exúcida, para o seu bom dia Falando emみcórofone, a falo? 1943- A sí, Dr,ìé? a ser o tóco? ea. ele deve dar algum tipo de fete a criança e o deino? ou aquele говорirebbe que há bastante st antibiótico mas com si a criança, agente de fete a mente Mas que ele não tem que ficaria com ele, mas que ele tem que ficaria com o humorous Mas eu não aceito Mas ele não tem que ficaria com o humorous Não, mas que ficaria com o humorous Mas nós falamos que o humorous fazia 70-80 cc Não como o filme Mas assim? E o homem está funcionando, a circulação está funcionando Mas eles estão funcionando Mas ele não é o que ele tem que mudar Eu vou falar sobre a luta que eu fiz fazer A outra luta Eu vou colocar ele no green casualty E deixar alguém que se despegue Se despegueu ele o outro É claro Nós já falei sobre el concept Então vamos ensinar o green Amém Vamos lá Vamos lá Vamos com ele E aí, depois disso, para falar sobre o tópico de hoje, nós dissemos que tem a comunicação entre o field e o 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 que nos wishingmos o que muitos noticing e nos estávrei, tudo isso devemos ver? Como o Eye-Sск que ointo a estávremos junto com a sua mente, ou a sua mente. clock com o beginningenda. Teste a gente simpanhe. Por isso que sempre acontece, o Tepculo, há um Health Plan Tells. Acreditação E aí, uma prova de análise de uma pesquisa, uma pesquisa de uma pesquisa, para ver o que é o que é a nossa ajuda. Então, eu me ensinava no site, que era o que estava chegando, era o que estava criado de 70 anos. Mas ele estava no site 3 anos e ele estava criando e ele estava criando por ele. Ele estava criando e eu estava criando por ele e não estava capaz de se acudir. E aí eu já estava criando para a gente. O que é que eu gostaria de ser o que escreveu esse plano? Esse é um plano maravilhoso, mas mantenha em mente que a Code Red pode ser anunciado por qualquer pessoa que pode ver o fogo, porque o fogo não vai esperar o médico ou o médico manager do hospital, até ele anunciar. O que é que o fogo não vai esperar o fogo, porque o fogo não vai esperar o fogo, ou o fogo não vai esperar o fogo, porque o fogo não vai esperar o fogo não vai esperar o fogo. O fogo não vai esperar o fogo não vai esperar o fogo não vai esperar o fogo. E como eu falei para vocês, eu não sei saber mais ou mais mais ou mais mais, Nós vamos continuar os agregando o fogo não vai esperar o fogo. O fogo não vai esperar o fogo não vai esperar o fogo não vai esperar o fogo não vai ter perdido. Então, vamos começar a fazer o Hospital Organization. Vocês estão vendo o slide na tela? Diga o sim, mas... Não é bom. Hospital Organization, então vamos falar sobre o Programa de Mestesféi. Vamos fazer um exemplo sobre o Programa de Mestesféi. Mostra, então isso é trabalho último, o Brasil APO, o dia de Aracterizado Centro Coiberating Or Coordinating Body, ou a reductionsép nonprofits com a classe de esta esquema de mográfico. Starting com a classe de Mestesféi, com a classe de Mestesféi e leurs interesses. a sua parte de trabalho nos acompanhá, ou seja, mas vamos dar um exemplo para o que é um estacionamento. O que o estacionamento chegou a ser uma forma de coisa mesmo que ele não se encontrou em casa ou não se encontrou em casa, mas eles acharam que os olhos foram e eles ficamando em casa, eles chegam em uma hora de outro, que é um estacionamento de 4051 no século em torno. Isso é claro que eles não estão interessados porque eles ficam em casa. Ou é que tem organização que a gente falou sobre isso ali no dia e no dia 3, que também nos chamamos de alcançar o 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 alcançar. Numa É claro que o alcançar o alcançar. é que todo mundo se sentiu em um ele para ele e ir para o lugar no lugar o lugar do assigned, o lugar do B que tem o obligation, tem o alzame do mesmo no nosso lugar e do mesmo eles saem como fazer o primeiro lugar, 1 2, por que ele ir para o lugar do action cards o lugar do action cards, tem o lugar dentro do de midar do shopping, dentro do shopping, você já vai para lá, eu encontrei, eu encontrei, por exemplo, de graça, de graça, eu encontrei três coroas antes de me despear, eu coloco o cartão e refei, porque tem três irmãos que avam e saibiam e eles saibiam os verdores, eles estão vendo o que está conseguindo. Nós vamos nos dar à medida do que a nossa mensagem. A nossa terceira que aconteceu no mais é para tentar conciliar como vocês acharem, eu já disse para vocês, se não se esqueçam de vocês, uma coisa que dizia para o caso. Fate a culpa, fate a culpa, fate a culpa. Eu descobri que em��um era cinco ou seis, e depois de cinco minutos de aí, ele vai olhar para o tríag de oficere, ou para o tríago de atoceiro, ou se fosse um esterado para o tríago, O cara de terafogo e aí é outra coisa que faz isso. Se tiver 5 ou 6 que vem para uma hora depois de 5 segundos, vai nos dar um teatro de teráito para o de baralho da sala, ou seja, isso não é mais que a sala de baralho, fica no meio que a balada do Paralho da sala, mas ainda mais com o bão do Porco, assim que eu vou afirmá-los com o menu, se for dêem-lo com a porco de 1 e 1 para a solução, porque vai fazer um desceramento das alterações na mesma forma com o à start-up da fase das reQui que nós Estamos fazendo. Se a gente pode fazer uma forma mais fácil, vai nos ajudar muito a fazer e vamos ficarmos com a nossa energia. Hospital Organization, significa essas coisas. Activation of Hospital Masculate Management Plan, Receive Estabar a Mãos, que ela vai ter acessibilidade de hospital treatment areas, não vai ter todos os contos em que os contos estão em torno. que se oculta a segunda evocêutão se a atingir a situação, pode ser um grande aumento de salão, sobre a quantidade de recursos da hospital. Portanto, nós vamos nos manter a marodona, que é uma das marodona que está novos da marodona, que é uma das marodona que está novas da marodona, que é uma das marodona, com a educação da marodona, com a marodona, com a marodona, com a marodona, com a marodona, ou que nós vamos ter de manutenção do que estamos novos, e depois que eles falam que eles falam para trás de nós, mas não falam para que eles falam para eles falam para eles. Ou, nós estamos nos atossoar em que se tornamos para nós, para que o caso, que acabeça de dentro com a corse daquilidade e isso vai acontecer. Isso é um surmite muito, mas ele vai acontecer. Que depois usar o personal management scheme. A parte do meu marido é que eu vou fazer recursos para o seu almoço. A partir de lente mexerar com o almoço daquela, do meu marido, quero fazer uma foto com o almoço, daí vem ali, não se chegaram lá. Fui mesmo? Só therapeutic. Não preciso do momento para eu estar em fazer uma foto. Tem que terá tempo para ir à casa e ir para quem, quem e quem Tem uma delas e adotais do centro, M cálida de centro, ou do centro, ou de qualquer outro Temo de forma, que é master key ou de qualquer coisa Então, Acagem mobilização and management of the available resources Em breve, em casa do recursos, o humano ou de trabalho ou de trabalho, ou de trabalho, e eu consegui ver o que eu consegui. E eu consegui ver o que eu consegui. Eu vou passar para algo que eu chamo de human pooling. Human pool. Ou a banca de banca de admin que eu vou pegar dentro do trabalho. Tem uma área de municípios que eu falo aqui dentro do auditorium, dentro do hospital, dentro do hospital, ou dentro do hospital, ou em um lugar de full of office, Ou seja, há um lugar onde não pode chegar a forma de descanso e ação O trabalho está no celular ou em relação à telecomunidade com a área de serviço ou com a central do com o local Para dizer que eles precisam fazer uma coisa de um garejo que eles precisam fazer um garejo de cabeça ou um garejo de cabeça ou um garejo de cabeça Ou um garejo de saúde 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 Então eu primeiro que eu vou acer a bair do lugar, se eu senti a bair no lugar, eu vou acer a action cards. Primeiro que eu vou acer a bair no lugar, eu vou acer o cart, eu vou acer a cart e eu vou acer. Então nós não temos a action cards, que nós não temos a action cards para fazer de repente no dia. E no dia, eu ficará conhecendo onde eu vou acer e eu vou acer a bairi mais rápido. O mestre do lugar é o co-ordination, que é uma alcança de uma carreira que eu vou acer os quais foram a carreira no lugar. e os exercícios para quem faz parte disso e o que tem que ver o serviço é o serviço do sponsorship da prophets, o serviço do serviço do serviço do serviço do público, que ele seja a administração da torre ou a administração da planifica da aliança, mas tem o processo de atlante que não tenho%. Mas, a inst músico do serviço do serviço do serviço do serviço do serviço do serviço, Prefeit care. Não tinha dois medir. O que foram gerados de humanos que estou ativazando em instante do hospital? Estão com o domínio. O que foram gerados de humanos? Para evitar que as pessoas tenham pedido para tratar dos prejuízos, mas não conseguimos tratar dos prejuízos de 50 prejuízos. e ensayar o plano de aprendizagem e ensayar o plano de aprendizagem e ensayar o plano de aprendizagem e nos acerar o plano de aprendizagem então, a partir do fato dos anos que o plano de aprendizagem que tem a declaração e o que são asasadas? é o que são asasadas? 1, 2, 3, 4... O que pode acontecer? 1. Tem um grupo de equipe de equipe para quem vai dizer que ele vai dar um tempo. Este equipe de equipe é um grupo de equipe antes de dizer 2. Eu vendo a capacidade da minha vida. Eu tenho que fazer qualquer coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer assim. Número 3. Quem é o que estávamos? Estabele, quem pode me dar um momento? Diz o momento. E se eu não estávendo como é que eu tenho um estacionamento, eu tenho que ter uma grande quantidade de caráter. Então, com esse dia, cada dia fica ficando química para todos os dias. E principalmente para os dias de cada um. A partir do que a gente fala que eu tenho BIT 3 ou BIT 7 ou BIT 13. BIT 3 não é BIT, BIT 3 que tem que serão no cérebro, BIT 3 que é o que tem que serão de diagnóstico e o que é assim, e o que é assim. Pode ser que ele tenha chegado hoje. Então é o BIT 3, BIT 7, BIT 13 e BIT 2. Dei, devem ser que não se tornem a torre, a lista de uma forma de direção da direção de direção de direção o Disaster Management Team. Tchau, depois disso, e assim por aqui, todos os primeiros que o presidente vai ter certeza que todo mundo está na parte do que está em casa ou em casa e em algumas vezes está em casa do que estão está em casa muito grande ou em casa Então ele não se atende, ele não se atende. Ele não se atende, ele não se atende. Ele não se atende. Ele não se atende. Ele não se atende, para ter um tempo de compensação. Para o tempo de trabalhador que ele trabalha, ele vai polo. A vez do responsável do que ele não se atende. em termos de três horas, então, chegando em 10 segundos. Há a partir do tempo, a partir do tempo. Mas, os que os queixam estão no dia, eles ficam abos no dia em termos de trabalho. Deixeira, o atuação, ou o Head Nurse, ou Net Supervisor, é a responsável pela esterar a tóquem de tóquem de tóquem de tóquem do dia. Então, o senhor não está aqui? É claro, eu tenho a ... de que eu tenho um pouco mais um pouco de valor. Eu tenho um pouco de valor para o hospital. Tem que ficaria em comenta e isso é um pouco mais fino a época do corpo. E a gente fica em forma de valor. Mas a equipe de valor em que eu também fiz um pouco. E a equipe de valor e eu também, e o trabalho de valor da área, e a equipe de valorização. Poder de valorizar o valor da área. E a equipe de valorização. E a equipe de valorização. Aquamanica de valorização. Tem uma equipe de valorização. com o trabalho. Então antes de acontecer o nosso dia estávamos na área de nos caros, devemos ter uma documentação sobre ação do que ação do que o que está acontecendo aqui em o que está acontecendo. Ação do que com o que está acontecendo. Então, eles não têm nenhum outro. Então, você está aqui em dia, você está em torno de seus amigos e dizem-te a gente para que vocês possam dar conta dessa forma. Então, não quer dizer que eu falo em um problema, mas em um problema crítico, Neste caso se tudo bem 정ercial, acolamos ao conselho na cidade, estes no movimento do Secretaria do Departamento do Tribunal do Departamento da Senhoras do Tribunal de Entregnamento do Personas Teste, não achei que senti formas de armazenar as escala que você não colocou a dívida para escala de descalação. A senhora do instrumento do Partido do Departamento do Tribunal do Departamento do Departamento do Somos do Departamento do Tribunal do Tribunal do Tribunal de campanha E aí a faca do meu filho, ela vai dizer assim, e assim, assim... Então, a dia de 6, o dia 7, quando ele vai passar ele no dia, E então ele vai dar o dia 7 no dia, depois do que estava 5 e 6, Aí ele vai trabalhar com ele. E ele vai dar o dia 7 no dia no dia, E ele vai dar o que ele vai fazer e ele vai levar ela em dia para o presidente do exército. E aí depois, uma semana que eu digo, você sabe que o seu dinheiro E você sabe que que dit o seu dinheiro está até lidiar ao dos futursos atrás e se absorver no seu futuro para que seja um atorado para que esteja no seu futuro. Então aquele que ele já deu pra quem? Ele não tinha feito um atorado que ele trabalha no seu futuro. Não, esteja uma coisa de cá, uma coisa de abrigamento e uma coisa de fico, de qualquer forma de se tornou a fazer a sua vida. Depois do que ele começa a se tornar um atorado, a partir de que ele temos que todos os nossos conhecerem, e devem se formar a sua vida. Então, a chute é o que é? O que foi? Aí, depois, ela se tornou para que você tenha feito todo um no nível de baseado. E aí? 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 para fazer isso. Mediente do Raqui Mediente do Raupun Remora e thrombato она Nosso trabalho Conhecipado e doméstico Agora responde Pega depois da cem台 Pega-de-a-data Gin Kenneth Depois devolva A biurama E diagnosticação Após o controle Enhor نہیں Aiemos Soils Virus E-Must leve Parimatense E a-Ci-Mai E a-Cочь diagonal Então tudo que começou a pintar e tudo que começou a ficar sem poderes... ele mesmo as interpretive formas de como se fosse. Então de conjuntura qualificação e vamos melhorar com essa parte de coloration... Porque foi uma mensagem enorme! Mas ela acabou de ficar com uma forma de sua avaliação. E a ver se vai fazer o que aconteceu. Isso é um livro de corça de corça de corça. Eu fiz o tempo para o militares de hospitais para o militares de hospitais para saber o que eu sou. O teste regular e o updating. Updating, como dizemos, para o plan. Updating, para a consciência de pessoas sobre o plan. Para que eles entendam o plan. Updating, para as coisas que podem ser feitas. Updating, para as resources que podem ser feitas. Updating, para as coisas que podemos ter feito, para as coisas que podem ser feitas para as coisas que podem ser feitas, ou para as coisas que podem ser feitas. Updating, para as coisas que podem ser feitas. Mas, por toda hora, precisamos de tudo que estamos fazendo e nos respondemos a causa dasiores de habilidades e de habilidades. Any Mascuality Event. Faça 7 e a 1. A hora de chegar lá para ir a acción. 10 segundos. Ok. Alerting process. Alerting process. Alerting process. Assim já já que vimos o chão, o irmão vai ter no banho. Alguém outro está na tampa da saída do chão. Arramado ao chão do chão. O quão pôr-se noudar. O que o terceiro está no telefone. Para declara a garrafa a fã da trabalha. Ou o central. O central ele já vai ser conhecido no chão. Neste quão está na localização. O 444. O smartphone. 5 anos, eu não sei o que é, O central, no overhead beggar, no microfone, ele declara que há um lugar no lugar, no lugar no lugar, no lugar para que todos sejam para ver o que é. Não sejam para o lugar, mas sejam para ver o que é. O caso de um dos jovens ou um dos jovens, o permissão, minha viva mandou a cor de cascaPro. Essa eu coloquei na video em dia o nosso dia. Esse é o do o Dispatch Center de C 체험, que é isso, que a avovidade da inserção, a avessas alas, a avessas alas, a avessas sobre a democracialinh, ou a avessas sobre o o que é o o Nacional Designed Center office, e qualquer um dos dois com a arrela disponibilizar as possibilidades, para que todo mundo fique adiante onde existem em um palco de fomos ou em um palco de fonte de cânico ou havia um palco de fonte de cânica, em um palco de cânica no qual mouse foi ponte de cânico Mobilization Se o alert ou o alert é que eu estava me preocupado com mais de 20 minutos, não vou me atirar se eu não vou me atirar. Se eu estou a mais de 20 minutos e tem uma escada de casa, eu vou me atirar para a minha casa. Se não tiveram maiscagem de valentia, eu não vou ficar esperando para que ele venha a chamar de dispatch center. Ok, o key hospital staff devem ter que ir para a sala de trabalho, que irá ir para a sala de trabalho, Então, essa área de todos os funcionários, o serviço de serviço, a parte dos funcionários de serviços de serviços de serviços, em relação ao médico, o 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 médico, para ação do curso, para o curso de mausoleira do curso e para o curso de mausoleira o curso de mausoleira do curso é um setembro de aderação, em que cada um número de coisitos que estão acontecendo, e na época que eu perdiço, o curso de mausoleira, da sua direção, é bom, para que não sejam 15 pessoas, os meus irmãos, não sejam os seus irmãos, não, Evo 6, 7, 10, aqsa, aqsa, aqueça. Reinforcement staff, para que você dê ação para ação de limparamento, o que eu tenho, são ação de atosso, ação de gira, a garrafa da horroca de trabalho, ação da área, o lab, o x-ray, como dizemos, o botolimic, o que é o Então, a gente tem algumas coisas que precisam de refrigir, precisam de pessoas que precisam de água em maio semelhante, precisam de snacks, ou de sanduíche, ou de sanduíche, ou de alguma coisa, porque o médico vai trabalhar com ele. O momento, o dê-me, o dê-me, o dê-me, o dê-me, o dê-me. E aí eu vou fazer isso e não sei se ajudá-lo, não sei se não me ajudar, não sei se não me ajudar a ir para a casa. Então, deixe-me de nós aqui. Essa é a educação. E colocamos em consideração, a questão do trabalho, o staff burn-out. E nós precisamos de uma forma rápida para o trabalho para o nosso trabalho. Então vamos começar a mobilização, depois vamos fazer o break, tem que ficar com a coordenação com os outros sectores, como o que disse, com as associações e associações e associações e associações. Por exemplo, o nome tem, o nome é a góra do cair de ação de uma área que ocorre em um município, ou seja, algumas informações, associações e associações para o telefone, ou seja, associações para o celular, ou seja, por volta. e aí você vai ter um desenho de direção e isso vai ser um desenho de direção para que as pessoas que sabem que a gente vai saber que a góra de a edição de direção de direção para a equipe com a communication como nós vemos e você vai ter que se estacionar 10 pessoas e todo mundo que conhece quem e o que é vamos fazer a senhora, vamos fazer Um bom. Eu acho que não mas falam. É preciso中国 deles ter uma conta, Para que seja não tentei qualquer informação mais da conta do que são da conta do que é da assidência ideal. Só que isso é um plano de uma informação. Se você tiveres que tal, de ver que está no informe com X ou Y ou Z de um trabalho jogador, todos sabem que não éوج�ado com nada com que é que é MRF, que ele é um grupo de colányo que é o nosso grupo de colányo do museu. Então, há alguém que escreveu e vai dar as suas imagens. O senhoras e senhores, vamos ter um prazer para 12 segundos. Onde está a sessão? O sessão é a sessão de 17 e 18. Eu me desculpo, então, eu não acredito. 7.15 27 27 27 إلى اللقاء Assalamualaikum 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 Obrigado por assistir 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 30-40 Obrigado por assistir 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 e a comunicação são anácires nascidas de trabalho de inigar a vida. A gente vai desigar de uma defesa 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 de um país. Tudo que eles estão nascendo nesses trabalhos são o Centro Operating, o Emergency Operating Center, com a Hospital Command Post, com a Receiving e o Sending Hospitals. e através do transfer reorganização e também tem o transfer protocol o patient transfer protocol devem ser todos nós trabalhadores e ativem com o Dr. Mustafé Bader que era o transfer protocol para o município e esse transfer protocol foi o guidance para todos os municípios do Sáudio em 2007 ou 2008 ou 2009 em re-ra-ma-tua-la Então, o flow of victim como disse, o que dizemos em relação ao arroz depois disso o National Masca-Casualty Management Plan na mestao de Quinture como o Dr. Mحمد Fashkari falou com nós na primeira vez na mestao de o Brasil devem ser todo o que tem todo o que tem todo o que tem todo o que tem E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é? Então, o que é o que você achou? Então, o que é o que você achou? Aqui, vamos abrir o bairro das perguntas para vocês, e o que é o bairro da sua participação, se você gostou de compartilhar com vocês. Vamos abrir o microfone para falar sobre elas. Obrigado. 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 Muito 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 obrigado. Okay. Okay. Muito obrigado. 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 muito obrigado.